Eu me sinto tão sozinho Eu vejo tudo escuro Eu procuro alguém aí neste espaço Para me acompanhar As minhas lágrimas caem sobre você Deixo todas as estrelas pra te acompanhar Sua doce luz ilumina corações sozes Veja uma grande família que brilha à noite Tua forte sol não me deixa aqui Tua forte luz não pode me alcançar Meu brilho se ofusca em meio a este escuridão Meu brilho se ofusca em meio a este escuridão Eu me sinto tão sozinho neste escuridão Procuro alguém neste espaço para acompanhar Meu brilho se ofusca em meio a este escuridão Meu brilho se ofusca em meio a este escuridão Meu brilho se ofusca em meio a este escuridão As minhas lágrimas caem sobre você Deixo todas as estrelas pra te acompanhar Sua doce luz ilumina corações sozes Veja uma grande família que brilha à noite As minhas lágrimas caem sobre você Deixo todas as estrelas pra te acompanhar Sua doce luz ilumina corações sozes Veja uma grande família que brilha à noite Sua doce luz ilumina corações sozes Sua doce luz ilumina corações sozes Veja uma grande família que brilha à noite Obrigado.